Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma parceria entre a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vai facilitar a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços falou sobre a importância desse acordo. Esse acordo, Anvisa e INPI, vai agilizar a análise de patentes químico-farmacêuticas, também evitará extensões de prazo da patente devido ao tempo de análise do INPI, reduzirá a judicialização do tema e facilitará a chegada de novos medicamentos genéricos ao mercado. Trata-se, portanto, de mais uma medida anti-burocracia e que busca dar mais transparência e a otimização dos recursos humanos. Para o presidente Michel Temer, a medida é importante para garantir o bem-estar dos brasileiros. Nós unimos esforços para, como puderam perceber, para oferecer a cada brasileiro medicamento acessível e de qualidade, assim como unimos esforços para estimular a pesquisa em prol da saúde. As ações do governo, portanto, convergem para um só ponto, que é o bem-estar dos brasileiros. Bem-estar em vários sentidos, né? A começar, naturalmente, pelo bem-estar físico, pela saúde. A medida que hoje está sendo adotada fará, penso eu, a diferença na vida de quem vai à farmácia comprar um remédio para si ou para um familiar. O presidente Michel Temer sancionou hoje lei que proíbe o uso de algemas em mulheres durante e logo após o parto. O presidente também assinou o decreto que concede indulto especial a mulheres presas no Dia das Mães. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer destacou o papel das mulheres para o desenvolvimento do país. Parecem coisas de menor relevância, mas a atualização, por exemplo, do livro do Panteão da Pátria, prestigia, com a Azul e o Ângel, prestigia a presença da mulher na vida brasileira. Eu tenho dito com frequência que as mulheres são agentes de transformação de nosso país. Nós não podemos jamais paralisar o governo, nós temos que dar sequência ao governo, nós temos que dar sequência à atividade legislativa, nós temos que dar sequência à atividade judiciária. E neste particular, em todos os poderes, está presente, como disse há pouco, a presença da mulher, que é fundamental para o desenvolvimento do país. A proposta de reforma da Previdência foi mais uma vez debatida por parlamentares e governo. Uma das mudanças sugeridas é a retirada da idade mínima para a regra de transição. Uma reunião para afinar os últimos ajustes na proposta de reforma da Previdência. Líderes da base aliada, integrantes da comissão que analisa o tema na Câmara e do governo, discutiram com o presidente Michel Temer aprimoramentos no texto. O relator da proposta na Casa disse que uma das adaptações acertadas é que não haverá idade mínima para o trabalhador ser enquadrado nas regras de transição para o novo sistema, mas elas serão diferenciadas para homens e mulheres e mais vantajosas para quem tem idade mais avançada. Haverá um pedágio, mas esse pedágio será menor do que 50% e ele se estenderá até, possivelmente, até os 30 anos de idade para homens e para mulheres. Você vai aplicando esse pedágio para trás. Então, até chega um ponto em que a aplicação do pedágio e mais a idade que já subiu lá na frente, você tem uma situação que para a pessoa não vale mais a pena entrar na regra de transição e vai direto para os 65 anos. Mas enquanto for interessante para as pessoas entrarem na regra de transição, há espaço para tal. O relator reafirmou que a reforma vai garantir mais igualdade no acesso à Previdência e assegurar uma idade mínima para a aposentadoria. Arthur Maia também comentou os outros quatro pontos em que estão sendo negociados ajustes na proposta com aval do governo. Pensões, aposentadoria rural, aposentadorias especiais de professores e policiais e, no benefício de prestação continuada, o BPC. Nós estamos avançando na questão do não acúmulo de pensões. Nós estamos avançando em modificar as aposentadorias especiais de professores e policiais, mas não estamos mantendo regras que não são mais compatíveis com a sustentabilidade da Previdência. O presidente da Comissão Especial, que analisa a reforma na Câmara, disse que, com os ajustes em negociação, há a expectativa de que a proposta seja aprovada de forma segura, no colegiado e também em plenário. Nós realizamos um trabalho sério, ouvimos as mais diversas correntes de opinião, os deputados, os senhores e senhoras deputadas decidiram opinar e as suas opiniões estão sendo tratadas com respeito. É isso, obviamente, que traz hoje para nós uma absoluta garantia na aprovação. Na abertura do encontro, o presidente Michel Temer disse que contribuições à proposta podem ser acolhidas para aprimorá-la, desde que não quebrem a espinha dorsal do projeto e reafirmou a necessidade de reformulação no sistema previdenciário. A reforma da Previdência passou o símbolo, digamos assim, da vitória reformista ou não do governo. Para nós seria muito mais confortável não fazer absolutamente nada disso. Mas o Meirelles dizia que não é opinião, é uma necessidade. Quer dizer, é um fenômeno imperioso que nós venhamos a realizar essa reformulação previdenciária no nosso país. O cronograma de tramitação da reforma está mantido. O relatório do deputado Arthur Maia deve ser apresentado na próxima semana, primeiro aos líderes da Câmara e depois na comissão especial que analisa o tema. Segundo o presidente da comissão, a expectativa é votar o texto no colegiado até o fim deste mês. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, define hoje qual será a nova taxa básica de juros da economia, a Selic. As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central esperam uma redução de um ponto percentual. Se confirmada, a taxa vai cair de 12,25% para 11,25% ao ano. O resultado sai a partir das seis horas da tarde. Com a inflação em queda, o mercado financeiro espera uma redução cada vez maior da Selic. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.